Foi dada a partida para a Riddles Cup Turf, versão 2005. É pulando na frente, aqui por dentro, o Sheik de Bank vai tirando um correnteiro para o cavalo, o Chiruco aparecendo em 2ª linha 2. 3ª colocação, Bago, Sheik, Espírito, aparece em 4ª, Le Planchão, 5ª em 5ª, Ingrid Chanel, corrente 6ª, o Gensalute em 7ª, Azamuro, 8ª, cruz no espelho da 1ª passagem, 9ª colocação, Ace, 10ª, Berra, Tocnel, 12ª, 14ª, 9ª, João, Laura, Risse, Luke Boy, vai correndo em 10º, o Tordilho Silverfoot, corre em último, na ponta, Sheik de Bank vai abrindo 2ª e 3ª, corre de vantagem. 2ª colocação, correndo o cavalo, o Chiruco, o Chiruco correndo em 2ª, Shakespeare passou para 3ª, o Ingrid Chanel passou para 4ª, o Vago se atrasou para 5ª, Le Planchão, Kidd, corre em 6ª, o Gensalute em 7ª, Azamuro, 8ª, esse 9ª, Berra, Tocnel, corre em 10ª, na 11ª colocação, vai correndo o cavalo, Fortinari, São, Laura, Luke Boy, corre em 12ª, o Último Tordilho Silverfoot, ele vai entrando pela reta oposta, acelerou o treino à vanguarda, vai tirando vários corpos na frente, o cavalo, Sheik de Bank, ele tem vários, abriu uma avenida na frente, vários corpos de vantagem, 2ª colocação, corre o Chiruco, há um corbo inteiro em 3ª, vai Sheik, Spirin, o Ingrid Chanel corre em 4ª, o Vago, corre em 5ª, Le Planchão, Kidd, corre em 6ª, o Gensalute em 7ª, esse 8ª, Berra, Tocnel, Coelho, para a 9ª, Samu, se atrasou para a 10ª, Fortinari, São, 11ª, Silverfoot corre em 12ª, Laura, Luke Boy, 13ª, os animais vão ali se aproximando da grande curva, continua com vários corpos na frente, o cavalo, Sheik de Bank, Chiruco é o 2º, agarrado, Shakespeare em 3ª, colado, Shakespeare, Pago corre em 4ª, diminuiu a vantagem, 1ª para o 2ª, 4ª, corpo de vantagem, 1ª para o 2ª, 3ª, corpo de vantagem, o Sheik de Bank para o Chiruco, 2ª, corpos da 4ª, vai encurtando por fora, 1ª, corpo inteiro do 1º, 1º, meio corpo de vantagem, vai dominando por fora, o Chiruco, ele vai entrando pela grande curva, Chiruco é o ponteiro, um corpo inteiro, o cavalo, Ingrid, Chiruco tomou a 2ª, aparecendo, vai se correndo em 3ª, o Berbertochnal, Berbertochnal passou para a 4ª, o bairro, 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 o 4ª, e o sonho, em 6ª, o Asamu, depois aparece o bairro, o Silverfoot, Gensalute, Sheik de Bank, Sheik, Spirle, para o Joaquim, lá, os Luke Boy vão se aproximando da curva de chegada, e o ponteiro é Chiruco, contorna a curva de chegada, e entra na vela reta, o Chiruco é ponteiro, mantendo um corpo de vantagem, aparecendo o cavalo, Ingrid, aqui por fora, o Ace, Ace, avança por fora, Ace vai tentando a 2ª, aqui por dentro, vai tentando a 1ª, para o conto do Chiruco, mantendo um corpo inteiro, Ace, avança por dentro, para os contetores, Samuro, Samuro, avançando, o bago, na ponta, Chiruco, um corpo inteiro, Ace, correndo em 2ª, o totalizado do Chiruco, levou, cruza, uma faixa, final, o 1º Chiruco. Agora, portanto, do Chiruco, já irem na colaboração, Chiruco em 1º, Ace foi o 2º, Asamuro foi o 3º colocado, 4ª colocação, ficou para o bago, 5ª colocação, Ingrid, Chanel, depois Civer, Fute em 6º, Béretó,